E aí, galerinha, aqui é a Cara da Riqueza, tudo bom com vocês? Eu tô gravando esse vídeo, eu gravei vários hoje, tudo hoje, eu tô com o mesmo penteado. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero falar pra você... Ih, gente, eu não anotei, esqueci o que eu ia falar. Eu vou enrolar um pouquinho aí, né? Pra me lembrar o que eu queria falar pra você. Ah, tô brincando. Gente, o que eu queria falar hoje é uma coisa que aconteceu comigo, e eu já contei em um outro vídeo, mas por que eu quero contar essa história pra você? Eu vou contar essa história que aconteceu um dia atrás comigo. Tava um dia de chuva, e o meu esposo, ele foi me buscar no mercado. Nesse dia, eu dei muito valor a essa carona. Por quê? Eu não esperava que ele ia fazer isso. Eu estava no mercado, e começou a chover, e eu peguei o celular pra ligar pra ele. Putz, o celular não tava na minha bolsa. E eu falei, eita, que agora eu vou ter que embargar a chuva, vou molhar meu cabelo que tava escovado, vou detonar toda a minha roupa, que eu já tava arrumada, que era véspera de Natal. E daí eu tava pensando, ô meu Deus, gastei tanto fazendo meu cabelo, perdi tempo, perdi hora, perdi dinheiro, perdi, foi tudo. Mas é que, eu olho na porta, ele chegou. Ele veio me buscar, não precisou eu ligar pra ele pra pedir. Ele viu simplesmente que estava chovendo, muito forte, ele resolveu buscar o amor da vida dele, né? É exagero? Um pouquinho. Mas o que eu quero dizer, gente, que eu contei essa história sobre mim, é sobre dar valor às coisas que realmente precisam ser valorizadas. É relacionamento, é amizade, em tudo. A gente costuma dar muito valor a bens materiais, que essas porcaria, fica tudo aí quando a gente morre, né? O que a gente leva é, gente, é alegria, é os momentos felizes que nós vivemos aqui nesse mundo. Tá? E você vai falar, ai, dinheiro, quem quer dinheiro, quem gosta de dinheiro, tá bom, eu odeio dinheiro. Mentira. Quem é que não gosta de dinheiro? Quem é que não vive? Quem vive sem dinheiro? Se a gente precisa do dinheiro pra comprar as coisas, não é o que eu quero dizer. Que a gente não precisa, mas também, não precisamos viver apenas pelo dinheiro, em função de buscar o dinheiro e bens materiais, tá? Que traz conforto, traz, é bom, é bom, mas, hoje em dia, eu tô vendo muita falta desse amor. A pessoa fica na hora, no, 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 naquele bicho lá com meu nome, naquele aplicativo, no WhatsApp, tá? No WhatsApp, teclando, o marido tá numa sala, a mulher tá no outro, tudo no celular, lá no Face, no WhatsApp, em todas as redes sociais que tu que tem, mas ninguém tem tempo de conversar, de trocar carinho, de trocar palavras amorosas. E daí depois fica só reclamando lá nas redes sociais, né? E aí não adianta de nada. Então, valorize mais essa relação que você tem. Dê mais atenção a pequenos gestos. Agradeça quando a pessoa faz coisas bacanas que você gosta. Porque a gente tem mania de não agradecer, né? Da pessoa fazer, fazer, e você não agradece. Custa agradecer. Agradeça, né? Faça mais. Isso é bacana. Quando você agradece também, é legal de ouvir, né? Elogie. Ah, mas eu não sou elogiada. Eu vejo muita gente falar isso. Eu também já falei. Não importa. Faça a sua parte. Que o retorno vem. E é maravilhoso. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí